Nesta aula eu vou te ensinar a fazer este porta-chaves. Uma peça útil, não é? Que a gente precisa em casa. Não ocupa muito espaço e serve em qualquer cantinho. Eu colei aquela renda feita com a pasta mágica. Ah, pra isso você precisa ter a forma. Então o material que vai aqui é bem simples e bem fácil de fazer. Pra fazer essa renda, você vai precisar de uma forma, que é essa aqui. Olha que bacana. Ela vem assim nessa embalagem. Essa renda é feita na forma de silicone. Você vê que aqui tem o desenho de um bolo, ó. Geralmente usado pra confeitaria, não é? Pra fazer aquelas peças com bolo, pra enfeitar o bolo. Mas nós usamos pra fazer artesanato. Olha que legal. Foi com esse modelo que eu fiz esta renda aqui, ó. Aqui nesse porta-chaves, eu fiz uma pinturinha com flores, lavanda. Combinando com a cor aqui da renda. Achei assim que ficou discretíssimo e de bom gosto. Bom, pelo menos pra mim, né? Bom, então quando você for fazer um trabalho assim, a primeira coisa é preparar a renda. Porque ela demora um pouquinho pra secar, tá? Então você vai escolher o que você quer fazer. No caso, eu vou usar esta corzinha aqui, ó. Essa aqui é a pasta mágica lilás. E vou trabalhar com duas espátulas, que eu gosto bastante. Tem vários modelos. Você pode escolher qual fica melhor pra você. Depois que você preencher toda ela, que não ficou nenhum buraquinho, aí você vai tirar o excesso. Você pode até usar uma espátula de metal. Eu gosto bastante, porque ela limpa, já facilita depois a finalização, ó. Tira o excesso e deixa secar. A secagem aqui da pasta mágica depende muito do calor ambiente. Alguns lugares são mais quentes, seca mais rápido. Aqui em Curitiba, eu gosto de deixar de um dia pro outro. E quando ela seca, ela fica desse jeito aqui, ó. Tem uma aqui já pra você ver. Olha que legal, né? Então, aí aqui, eu já fiz ontem, tá seca. O produto já desceu, a pasta mágica desceu. E agora, o próximo passo, antes de destacar, eu preciso limpar. Então, uma esponja umedecida na água, você pode esfregar assim, ó. Sem dó, esfrega mesmo, porque vai tirar todo esse excesso que ficou ainda. Olha, vai saindo essa película que ficou a mais. Parece que não tem, né? Mas tem, olha só. Se você olhar bem de pratinho, vai ver que sai uma película fininha. Tem que tirar toda ela pra não ficar... Pra ficar o vazado perfeito, né? Da renda. Então, se você vai esfregando, vai umedecendo e vão aparecendo, ó. Tá vendo como sai? Depois disso, que tirar toda esse excesso, essa pelinha que fica por cima, seca bem, deixa bem sequinho, né? Não tem problema, não vai estragar a renda. Parece, não parece que vai estragar? Mas não estraga. Aí, vou enxugar, tirar, ver se saiu bem o excesso. Ainda não saiu. Tô vendo aqui que tem umas peles, ó. Olha bem cada detalhe. Ainda tem mais. Precisa caprichar nessa hora. Pode esfregar com vontade. Faça. Observe bem os buraquinhos e os cantinhos. Olha. Agora, vou deixá-las de lado aqui, secando um pouquinho. Enquanto isso, vou pintar a minha peça. Então, primeiro passo, você vai usar a goma laca indiana, aquela que é meio marrom, meio amarelada. Você vai aplicar em toda a peça. Usa um pincel de cerdas, não é? E você vai tingir todinha a peça. Por cima, por baixo, pelo lado, pelos vãozinhos. Você vai tingir, esticando assim, bastante a goma laca, pra que ela não fique manchada. Olha, capricha, passa em toda a peça. A goma laca, ela é a base de álcool. Então, ela tem uma secagem rápida. Você vai aplicar em tudo e quando finalizar, ela já vai estar seca. Pela frente, por trás, toda a peça. Aí, você vai fazer esse processo. Pode secar no secador, se quiser. Vai repetir até ficar nessa cor. Aqui, eu já apliquei três camadas de goma laca indiana. Então, vamos pular essa parte pra você não perder seu tempo. Então, aplica, deixa secando, aplica outra. Três vezes, você vai fazer esse processo. Quando ela estiver assim, ó, toda ela, olha, capricha em toda ela. Ela vai ficar um pouquinho áspera, certo? Deixa assim, não se preocupe, por enquanto vai deixar assim. Nós só vamos lixar no final. E agora, o próximo passo é pintar as florzinhas. Pintar os raminhos aqui, os pezinhos, né, de lavanda. Como tá aqui, ó, lavanda. Bom, pra ficar bem fácil, eu fiz um passo a passo de como você vai fazer esse processo. A lavanda, ela tem um verde meio azulado, não é? Então, nós vamos trabalhar com essas cores. Eu adoro usar o PVA pátina, porque ele tem uns tons, umas cores diferentes. Então, olha só. Primeiro passo, eu usei com o pincel aqui, ó. Número 4, olha aqui. O pincel redondo número 4, eu usei aqui o verde outono. Verde outono. Então, eu primeiro faço as pinceladas com o verde outono. Depois que tá feito, eu uso o marrom. Bom, esse aqui é o marrom belga. Marrom belga. Use um pincel mais fininho pra fazer esses tracinhos marrom aqui. Filetinhos, que são os galhinhos, os caules das florzinhas. Tá? Depois que você fizer isso, você vai entrar com outro tom de verde. Que é o verde primavera. Mesmo o pincel, pinceladinhas, né? Soltas. Nunca você vai fazer duas iguais. Então, porque o pezinho de lavanda, ele tem esse tonzinho, um verde meio prateado. Não é um verde muito escuro. E o próximo passo, depois que você fez o buquezinho, fez o pezinho, você vai entrar com o pincel fininho, fazendo a florzinha primeiro com esse tom de violeta, que é o púrpura marroquina. Olha que legal. E por último, depois que você fez tudo isso, é que você vai entrar com esta corzinha aqui pra finalizar o nosso trabalho. Mas antes, claro que eu vou fazer pra você ver o pezinho aqui, direto na madeira. Só queria te mostrar esse passo a passo pra você poder seguir. Vou deixar ele ali depois, né? Pra você ver direitinho como que fica fácil de trabalhar. E aí 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 Se inscreva no canal. E por último eu usei o Lilás Provence. Esqueci de falar essa cor pra você, não é? Que dá o toque aqui. Então, olha, aqui é o passo a passo. Você notou que eu fiz o passo a passo nesse tipo de cartão, né? Por causa do tom do fundo. Poderia ter feito aquilo, ia ficar mais em evidência. Mas acho assim que você tem que trabalhar em cima da realidade, né? E aí tá feito, ó, nossos pezinhos de lavanda. Agora você nota que ele tá muito cheguei, certo? Então, agora chegou a hora de lixar. Quando ele vai secando, ele vai ficando mais suave a cor, dá essa sensação. Então você vai pegar uma lixinha. Se eu passo a mão assim, tá áspero. Eu vou dar uma lixada pra tirar, quebrar um pouquinho essa cor. Olha aqui. Olha, vê esse meu modelo. Você vê que eu dei as lixadas. Agora eu passo a mão aqui, tá bem lisinho. Então, aí vai conforme seu gosto. Vai desgastar a pintura, ó. Pra não ficar assim, tão chocante. Aí pega uma lixinha e vai lixar conforme seu gosto. Não precisa lixar tudo. Pode lixar assim, ó. Aqui em cima do espaço. Dá uma desgastada conforme o seu gosto. Ainda não tá bem seco, então eu não quero exagerar. Vou esperar secar mais, porque daí você não mistura. Alguma tinta ainda pode estar molhada. Dá uma lixada aqui também, entendeu? Você vai dar uma desgastada na pintura com a lixa. E depois disso, não precisa passar mais nada. Porque a goma laca já deixa impermeabilizado. Aí a nossa renda aqui já tá sequinha. Lembra que eu lavei? E aí é só destacar. Sempre é importante deixar secar bem a pasta mágica. Pra você destacar sem medo. Olha que bacana isso. Não é legal? Pensa o que você pode criar. Muita coisa que você pode inventar usando a renda. Não é fantástico? A pasta mágica é maravilhosa. E agora é só colar aqui a pasta mágica. Tá vendo? Com a colinha de silicone. Eu adoro fazer com a colinha de silicone, porque é mais simples. E depois finalizar com os ganchinhos. Como esse aqui, ó. Não vou colar já, porque ainda vou desgastar um pouquinho mais a minha pintura aqui. Eu gosto assim. Bem suave. Quase sumindo. Vê como muda um pouquinho o tom, né? Chega a aproximar aqui do lilás da renda. Então, que legal, não achou? Viu que fácil? Então, esse trabalho, eu acho que fica um artesanato assim, de bom gosto. E, nossa, tem muitos modelos. Muitos modelos pra gente inventar. Pense nisso. Muitos modelos pra gente inventar.